Apoio Cultural Instituto de Línguas Milênio Livraria Próton Faculdade Trilógica Kepp Pacheco Eu gostaria de apresentar aos telespectadores a finalidade deste programa que nós chamamos de psicanálise integral ou então de trilogia analítica sobre essas questões de psicopatologia e sociopatologia isto é, nós queremos apresentar aos senhores dar uma ideia em geral, uma ideia assim vulgarizada desse estudo que é feito no mundo todo e que começou na Áustria aliás, eu também tenho nacionalidade austríaca e morei no exterior 16 anos em Viena eu tive essa formação analítica nas principais escolas vienenses eu trabalhei na escola freudiana lá trabalhei na Child Guidance Clinic que é uma escola para crianças que fazia terapia para criança e também trabalhei com vários cientistas durante três anos em Viena então eu trouxe essa ciência para o Brasil ciência chamada psicanálise em 1960 e desde lá eu trabalho no Brasil trabalhei até 1984 quando nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos e depois para a Europa então nós moramos em vários países e trabalhando também com o povo com os povos desses países seja o americano, seja o francês seja o povo inglês também nós trabalhamos em Londres seja com o povo português e com o povo italiano para não falar também que lá na Europa as distâncias são curtas então nós tínhamos também clientes seja da Suíça seja da Alemanha seja de outros países como Espanha então essa ciência visa fornecer aos senhores elementos que tornam a pessoa doente seja no sentido mental no sentido neurótico ou seja no sentido assim orgânico até doenças físicas porque eu trabalhei muito tempo com doentes de doenças físicas pessoas que tinham problemas no aparelho digestivo no aparelho circulatório problemas até mentais aí no hospital das clínicas trabalhei 30 anos lá então a nossa finalidade ou a minha finalidade é este programa no canal comunitário às 11 horas de quarta-feira toda quarta-feira para tornar os senhores conscientes de como os senhores poderiam reconhecer as suas dificuldades internas e as dificuldades sociais então existe uma patologia em cada um de nós eu posso dizer que cada um de nós temos as nossas neuroses então temos de conhecê-las para saber como lidar com elas e também as neuroses da sociedade que nós vivemos então eu queria através desses programas como já fiz no passado no canal 13 no canal 7 no canal 9 no canal 4 antigamente tinham esses nomes esses números eu tinha programa lá e agora o canal comunitário foi gentil e forneceu essa possibilidade então de toda quarta-feira às 11 horas estar com os senhores e trazer essas noções que espero que sejam de benefício para todos a a a a a a a a o a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri